Experiente é o c**o. O Mercado Livre convida a voz da experiência. Cadê? Quem é? Eu sou a voz da experiência? Tá me chamando de velha, é? Mas olha, de Mercado Livre eu entendo mesmo, viu? Vocês sabem que eu sou atarefadíssima. Por isso, compro tudo pela internet. Descubra o Mercado Livre. Aqui tem todas as lojas e as marcas que eu gosto. Tem TV 4K pra ver a minha pele maravilhosa na novela. Maiôzinho pra arrasar no verão. Ô, Suzana, ver mensagem no meio da gravação não dá. Ah, meu amor, é sobre a adega climatizada que eu comprei no Mercado Livre. Acabou de chegar lá em casa. Que isso, gente? Ei, Valdir, acenda essa luz. Mas o que? Vocês estão indo igual. Eu não acabei, hein?